Olá, meus amigos pintores e pintoras! 2023 chegou e eu te pergunto, como que foi o seu ano de 2022? Você trabalhou muito o ano todo? Ficou com a agenda apertada? E pra esse ano, vai continuar acelerando ou vai dar uma diminuída? Eu tô aqui hoje pra te dar uma dica pra esse início de ano. A palavra de ordem é planejamento. Você já planejou como vai ser o seu ano de 2023? 2023, para traçar um bom planejamento, primeiro é importante saber aonde você quer chegar ou talvez o seu principal objetivo pra esse ano. Então, Léo, vou começar pelo final? É mais ou menos isso. Saber o que quer, onde quer chegar e agir para que tudo saia da maneira que você sonhou. Pode dar errado? Pode, mas pelo menos você tentou e fez acontecer. Comece pelas pequenas coisas, pelo detalhe. Você pode ter certeza que isso vai fazer diferença lá na frente. Conheça seus clientes. É importante conhecer o comportamento do público que você quer atingir para ser mais assertivo nas suas escolhas. Avalie também os riscos. Não saia entrando de cabeça em qualquer projeto só porque você sonhou. Analise se realmente vai ser viável e interessante que você realize tal ação, pois tomar um prejuízo, dependendo da proporção, pode ser irreparável. Agora, se você tem sonhos mais ambiciosos, o risco vai vir junto. Não tem como se livrar dele. Para subir degraus, você vai ter que arriscar. É importante entender um pouco de administração. Não adianta você ser um excelente profissional de pintura e não saber nada de administração, de finanças, impostos e tudo mais. Por isso, vale a pena correr atrás desse conhecimento. E por fim, acredite no seu potencial, nos seus conhecimentos e, claro, esteja sempre aberto para novos aprendizados. Ninguém faz nada sozinho e todo mundo tem algo a aprender. Agora, já dá para pensar em um 2023 diferente, não é mesmo? Seja lá qual for o seu sonho ou rota de planejamento que você for seguir, faça isso sempre com muito amor. Eu desejo aqui a todos vocês que seja um ano repleto de realizações, parcerias e muito, muito sucesso. E continue ligado aqui no Pintou Parceria, porque este ano está cheio de novidades para todos nós. Eu vou ficando por aqui e até o próximo, galera. Fui! 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 Fui!